Olá amores e amoras, bem vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, muito válido e eu te convido já desde agora a assiste o vídeo completo sem pular que realmente é um assunto que vale ser pensado analisado refletido então vem comigo e vamos conversar muitas pessoas perguntam se calopsita e criança pequena é uma boa combinação se pode conviver sem nenhum problema bem eu já vou te respondendo assim bem sinceramente falando calopsita e criança pequena não é recomendado não é porque Andréia eu vou te explicar vocês sabem calopsita é um animalzinho muito sensível um animalzinho que uma queda pode machucar e até matar pegar errado pode também machucar e até matar também elas são temperamentais tem horas que elas estão mais tranquila mas tem hora que elas ficam bem irritada você tem calopsita em casa você sabe disso por mais uma assim aquela seja tem os momentos dela de estresse normal como nós também somos pessoas tranquilas mas também temos nossos momentos que a gente fica mais estressado o animal é a mesma coisa então uma criança pequena ela não vai ter aquela habilidade que a gente tem de saber pegar que nós sabemos como a gente tem que pegar para não machucar uma criancinha pequena não tem esse cuidado a criança pequena vocês podem ver como eles pegam até nos brinquedinhos deles eles gostam de apertar na verdade não é por maldade porque a criança totalmente inocente totalmente inocente mesmo ela não vai pegar a calopsita apertar porque tá fazendo de maldade jamais fazer porque ela não tem aquela habilidade aquela coordenação motora e o ea maturidade de entender que aquela calopsita se ela apertar ela pode machucar se ela deixar cair pode machucar isso acontecer uma coisa dessa por mais que ela seja pequena ela vai ficar triste ela vê que o bichinho que ela tava lá bichinho morreu então pra gente evitar essas confusões evitar que a ave se machucar e evitar de deixar uma criança triste eu não recomendo calopsita pra crianças pequenas crianças pequenas até 6 7 anos de idade são crianças muito pequenas assim de bebezinho 1 2 3 4 5 6 7 dependendo até crianças de 8 anos até algumas crianças de 8 anos por mais que pareça ter idade mas ainda muita criança de 8 anos que ainda não tem aquela aquela habilidade aquela coordenação motora a maioria até tem mas algumas não tem você conhece o seu filho a sua filha então quando você pensar em dar uma ave para o seu filho para sua filha tem preferência quando já estiver um pouco mais velho um pouco mais assim já esteja já esteja entendendo que um animal a gente não pode pegar de qualquer jeito a gente não pode apertar a gente não pode ficar deixando cair entende porque vamos supor uma criança de 3 anos de idade ganha uma calopsita de alguém pai da mãe da vó da vó de alguém aí a criança com aquele carinho que tem que criança é um amor carinho puro vai pegar a calopsita e vai olha você viu ele é super manso eu só vou fazer assim ele já me deu uma só que não me machuca mas não machuca porque meu dedo é de uma pessoa adulta a bicada dele é de leve mas essa bicada aqui numa criancinha de 3 anos de idade no rosto na boca no nariz ou no próprio dedo sabe que vai acontecer vai sangrar muito vai machucar e não é isso que a gente quer para os nossos filhos não é verdade então se você está querendo dar um animal para o seu filho para sua filha e ser ainda muito pequenininho que não seja uma calopsita não seja porque pode sim pode sim por mais que essa calopsita seja pode ser que a calopsita venha morrer bicar bicar o seu filho sua filha e machucar aí você vai ficar chateado vai ser um estresse total vai ser um estresse para a criança vai ser um estresse para a ave e vai ser um estresse para você se você tem filho na sua casa que são maiores de 8 anos já são crianças responsáveis criança que sabe cuidar sabe que esses bichinhos aqui merecem assim todo o cuidado tem no tato no alimentar em tudo aí sim eu super recomendo calopsitas para crianças que já tem um certo nível de maturidade de entender que calopsita não é um brinquedo calopsita não é um objeto entendeu tenha uma consciência que já saiba cuidar sabe da responsabilidade então a vontade de quando a calopsita vai ficar mansinha né para o seu filho para sua filha e vai orientando mesmo ali sendo crianças mais velhas mas sempre fique na sua supervisão porque eu assim eu eu não acho assim eu não me sinto segura deixar 100% uma criança tomando conta de uma ave por mais que essa criança seja já entre aspas mais madura do que uma criança pequenininha é claro mas mesmo assim você deu uma calopsita que seu filho para sua filha tem 10 anos 11 anos dou ensina como cuidar mas fica de olho fica de olho fica de olho nunca deixa uma ave sozinha 100% sozinho por conta de uma criança por mais responsável que ela seja não deixa não sempre fica de olho uma supervisão de um adulto eu acho sempre válido a gente essa minha opinião eu sou muito cuidadosa com meus bebês e assim meu meu olho sempre tem que estar em cima deles por mais que a pessoa saiba cuidar mas eu sempre fico atento é a mesma coisa eu passo para vocês uma sugestão de mãe de aves para vocês que se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui dá joinha que compartilha com seus amigos nas redes sociais vídeos novos toda semana e desfeita com muito carinho amor respeito e responsabilidade então muito obrigada se você ainda não está me seguindo lá no twitter vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não fez inscrição lá no meu meu grupo de sobre animais lá no facebook vou deixar o link aqui também basta esperando vocês lá tá qualquer dúvida sugestões é só ir lá falar comigo através desses três canais que eu vou deixar aqui embaixo beijo fiquem todos com o senhor jesus e até os próximos beijos beijo